Afinal, Kate Middleton está viva? O que está acontecendo? Qual é as grandes novidades? Se tem novidades sobre o caso Kate Middleton e sua saúde? Eu sou Edu Coutinho, esse é o Hora da Resenha. Bora resenhar, mas eu vou pedir para você se inscrever, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Para começar esse vídeo, todos os vídeos que eu coloco aqui, eles têm uma fonte. Então, eu vou replicar. Exemplo, Kate abandona a ideia de usar lenço ou peruca para estar careca. Essa notícia não fui eu que criei, eu repliquei. Aí vem muita gente falando sobre quimioterapia preventiva. Gente, qualquer cirurgia que você tirar um tumor e que viu que é maligno, você vai fazer quimioterapia, radioterapia, esses processos e outros remédios. Então, sim, claro que nós sabemos que tem câncer que tem tratamentos que não caem em cabelo e existem outros tratamentos que sim caem em cabelo. A maioria ainda tem esse efeito colateral. Preste atenção que a gente não está falando aqui qualquer coisa, a gente está replicando. E até mesmo a gente não sabe o grau e o que está acontecendo de fato com a princesa, que parece ser gravíssimo. Eu estava conversando com alguns amigos, até mesmo um oncologista, que ele disse que pode ter uma doença ainda. O Crow, a doença de Crow, que é bem grave, bem grave mesmo. Então, junto com o câncer, piorou. Ela pode ter descoberto um câncer e ali na operação tiveram que fazer mal. Então, como ela disse, foi uma intervenção muito grande. Fora que ela dá um detalhe bem peculiar que ela entraria para fazer a quimioterapia no dia do vídeo que ela fez. Só que algumas fontes dizem que ela já estava fazendo em fevereiro a quimioterapia. Ela fez, então, ela já está num processo há algum tempo. Que assim, sendo, nós olhamos que tem gente que não vai querer aparecer como ela. Isso é super normal. Entenderam essa parte? Aí o príncipe William ontem apareceu numa das escolas também, em um dos projetos de saúde mental. Estava bem sorridente, mas ele sempre está meio preso, como nós já falamos aqui. Ele tem ainda esse... Parece que ele está incomodado ou ele está com medo. E eu acho que é um medo de alguém perguntar e ele ter que estender ou ele falar demais. E sim, ele foi interrompido por uma mulher e disse, perguntou sobre Kate. Que é natural, gente. Comece a tratar o assunto com naturalidade. Que as pessoas não vão ficar com medo de perguntar. A mulher foi lá e perguntou. Enquanto o William estava falando sobre saúde mental, o pai dele voltou. Depois de várias histórias que nós falamos sobre velório, funeral e etc. Já apareceu com pessoas de tratamento de câncer. Tem muita gente falando que ele não tem câncer. Que ele está fingindo que ele não tem aparência de câncer. Gente, não é assim. Mas esse assunto é para outro vídeo, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que o William continua atuado. Mas ele falou. A mulher perguntou. Posso falar sobre a sua esposa? Posso perguntar sobre sua esposa, sobre a Kate? E ele rapidamente fala que está todo mundo bem. Que os filhos estão bem. E que ela está bem. Então, esse vídeo traz, vamos dizer, uma esperança. Uma paz no nosso coração. Mas é isso. A questão é essa que o príncipe falou e etc. Agora, vamos falar sobre um assunto que a gente começou a postar da foto. Ainda a foto continua rendendo preto e branco. Essa foto preta e branca, gente, eu vou voltar a falar. Eu tenho a minha opinião. Todos os jornais também noticiaram. Não foi o Eduardo que inventou. Que eu vi muita gente comentando. Ah, sim. Foto preta e branca é super cool. Ai, maravilhoso. Mas para editorial de moda, de cultura. Para uma pessoa que está com câncer, que está doente, que tem fãs. Aparecendo uma foto preta e branca é, sim, um sinal de tipo. Estão brincando com a gente. Essa notícia reverberou o mundo. O mundo não foi o canal Hora da Resenha. E sim, eu continuo com a minha opinião. Eu acho que falharam. E existe aí algo de errado dentro da assessoria. É isso. O vídeo questionou isso. E não falamos que a princesa estava morta. E essa é a questão. Porque quando a gente começa a ver essas coisas, você dá mais teorias. Teorias da conspiração. E eu vou voltar a repetir. Quando eu falo e quando eu menciono alguma matéria, eu jogo a matéria e falo. Teorias não são verdades. E uma foto preta e branca com uma pessoa que está passando pelo momento da Kate. Sim, as pessoas vão falar. As pessoas vão encher de comentários. Em todas as postagens de revistas que eu vi pelo mundo foi só um comentário. Então, essa foto não significa nada. Existe apenas um erro grotesco, novamente, do palácio de Kensington. Que está quebrando a cabeça. Uma foto colorida, pronto. É isso. Mas por que as pessoas falam que a Kate está morta? Vamos falar então? Então, siga, compartilha, comente, ative as notificações. Sem a ausência, sem a ausência vital ou de vídeo, que ninguém quer que ela esteja em praça pública, aparecendo, mostrando, etc. As pessoas vão. Porque existe um buraco de informações. E as teorias vão voltar. Aí você posta uma foto preta e branca. Você vê o William meio que nervoso nas perguntas. As pessoas vão começar a falar. Essa questão sobre a morte da Kate vem desde o dia 28 de dezembro de 2023. E, gente, sinceramente, a minha opinião, Kate não está morta. É muito difícil fazer essa logística se você parar, ter razão e menos emoção. Uma princesa futura rainha, onde tem vários funcionários no palácio. Se ela foi para o hospital, teve gente levando ela, teve gente no hospital, teve gente na ambulância, teve gente... É muita gente. Tem gente nos palácios todos. Como é que uma família vai deixar a sua filha ir e não avisar, não falar, não contestar, não fazer uma imagem, nada? Apenas tem o silêncio. O que eu acho que é o silêncio do respeito do momento, que é grave. Então, a pessoa não quer aparecer, a pessoa não quer dar a cara. Eu fiquei com dengue e não quis aparecer, gente. Gente, é normal, a pessoa doente não consegue levar uma vida normalmente. E Kate é um símbolo muito forte de juventude, de uma mulher com filhos, com tudo isso, com a beleza, com moda. Isso mexe. Com o tempo, ela vai mostrando que ela vai se recuperando, vai se recuperar e vai trazer. Então, existe esse burburinho que não faz sentido. Não faz sentido. E isso tudo ganha muito mais força quando dois apresentadores, e não mais só a rede social, como Piers Morgan e como a outra espanhola, a Concha, também está falando sobre isso, falando que é gravíssimo. E até mesmo questionando essa vida ou não da Kate. Por isso que ganha grandes proporções. E aí, a gente replica, a gente não está afirmando. Mas, aqui eu falo, eu não acredito sobre morte de Kate Middleton. Ai, que estão esperando o momento para falar. Isso aí pode até ser, mas lá na frente. Não agora. Eu acredito que ela esteja doente mesmo. Muito grave, mas essa história que ela já morreu, que ela deixou o plano, etc. É coisa mesmo de teorias. E eu estou falando, não existe novidade concreta. São especulações que a gente replica. Mas essa história de Kate morta é uma logística. Pense na logística. E sem pensar, para a gente fechar aqui a ideia, pense. Família da Kate sabendo. A família do outro lado. Todo mundo fingindo naturalidade. Eu acho bom todo mundo num bom psicólogo. E ver o laudo, que vai dar todo mundo psicopata. Para não ter emoção, não esboçar nada, psicopatia. Então, para mim, essa história de Kate morta é teoria e lenda urbana. As teorias vão continuar assim como teve de Diana. E assim como a Kate Middleton. É esperar para ver. Então, essas são as notícias. O William apareceu, falou que ela está bem. E estamos falando ainda das repercussões. E começando o nosso mês aqui. Tá bom? Eu sou Edu Coutinho. Fui!